Ah, baby Não me acalme assim Não vou aguentar Por favor, não me acalme assim A tensão está aumentada E eu tento fugir Como a mentir E eu não me vestir Como a resistir Eu não me vou deixar Eu não te vou deixar Não vai ser assim Não vai ser assim